Bom, sem dúvida a instalação do ArtLinux é bem fácil A gente tem um passo a passo aqui no canal Mostrando, ensinando como fazer a instalação Mas já pensou se pudesse fazer a instalação de maneira gráfica no clique? Então hoje eu quero apresentar para você o projeto ArtLinuxGui Um projeto que trabalha de maneira vanilla com o ArtLinux E oferece para você ISOs com o instalador gráfico Bom pessoal, o projeto aqui tem um site É um projeto que como eu havia falado no início do vídeo Ele trabalha de maneira vanilla Então eu vou entrar aqui no site ArtLinuxGui.in O link vai estar aí na descrição para você Esse é o site oficial Então ele está bem documentado aqui, inclusive com vídeos e tal Então é um projeto bem bacana Fiquei conhecendo ele há pouco tempo E aqui em cima, se a gente vir aqui para subir tudo a tela aqui do início Se vir em download aqui, ele vai oferecer 12 ambientes gráficos para você fazer a instalação Então ele tem duas formas aqui Por exemplo aqui, o KD Plasma Ele tem com um tema, uma edição com um tema E ele tem ali incluso alguns suportes Como por exemplo o NVIDIA Incluído o Web Browser, o pacote Office, entre outras coisas E também tem a versão Tão Plasma por Edition Então ele vem com poucas coisas Aqui ele vem bem puro mesmo De maneira bem vanilla A gente tem a versão Gnome, mesma coisa Uma versão do projeto, uma versão pura XFC, uma versão do projeto, uma versão pura Cinnamon, uma versão do projeto, uma pura e por aí vai Ele tem em todos os ambientes gráficos aqui praticamente Tem até o i3, o Window Manager Eles tem também aqui, eles disponibilizam O BSP-WM Bem legal, o Zen Edition e tal Nesse vídeo eu vou mostrar pra você a versão editada e a versão comum Tá bom? Beleza, eu tô virtualizando aqui Eu tenho duas opções pra selecionar O FOS aqui, o GPU Drivers e o Latest NVIDIA Eu vou pegar aqui o primeiro E essa é a primeira versão que é a versão que é modificada Eu vou dar uma explorada ali rapidamente pra ver o que tem E a gente vai ver também com o XFC versão vanilla Uma versão que não é nada editada Ele só vem em poucas coisas E é como o Art Linux se comporta Um dos benefícios do Art Linux é exatamente isso Ele vem com poucos pacotes Essa é a tela principal aqui daquele Da versão do projeto Que é editada Ele vem bem purinho Vem com um tema aqui bonitinho Deixa eu ver o que que vem Algum background Ele vem com alguns backgrounds aqui Alguns allpapers Mas tudo puro também A princípio, nada muito diferentão Lembrando que é a versão XFC essa aqui Vou botar o Art Linux aqui Esse aqui e a gente tem mais qual? Esse preto aqui, o Dark que tava antes No início Aqui na barra inicial eu tenho o Firefox Provavelmente é uma versão bem mais atual O Art Linux trabalha com essa versão Aqui que tem o kernel e tal O kernel 5.14.10 O kernel é relativamente atual Deixa eu ver se tem o NeoFit aqui Tem Então estamos trabalhando com Quantos pacotes aqui? 868 pacotes Percebe que é poucos pacotes mesmo Uma versão editada, né? São bem poucos pacotes mesmo Bem legal Aqui a resolução ele já bateu certinho pra mim Ele tá usando o tema aqui Codger Dark É isso? Icone Stella Circle Dark 1GB mais ou menos de RAM Não sei se eu posso Vou botar um free menos H aqui Não posso conseguir Ó, ele tá aparecendo 1GB Mas ele tá subindo aqui com 800 Se eu fechar o Firefox aqui Ele vai com certeza cair Foi pra 600 Então ele tá subindo mais ou menos em torno Como eu tô virtualizando Uns 400 e poucos megas, tá? Um XFC tá excelente ali Deixa eu ver aqui Se falta alguma coisa pra atualizar Vou botar o Sudossu provavelmente Pac-Man-Seal aqui Ele não vem com o paralelo aqui já habilitado A gente tem que habilitar, né? Como é o padrão Pensei que essa versão teria que habilitar A gente tem uma porrada de softwares aqui pra atualizar Então vou dar um não aqui E aqui a gente tem mais o que? O Tunar Estão trabalhando com o Tunar aí, né? Beleza Vamos ver aqui o menuzinho Tá o ícone ali bonitinho Entrar em acessórios aqui Vamos usar o mousepad Que é o padrãozinho Deixa eu ver aqui educação Tá, então ele já vem com o LibreOffice Vem com o Restreter Então não vem nada demais aqui nos gráficos Internet e tal LFTP Ou só o Firefox, né? E o Avarre também E multimídia ele vem com o Parole Que é o Media Player aqui Bem simplório Office vem com todo o pacote de LibreOffice Settings aqui Tá, então ele já vem com o NVIDIA Como lá no início O site, o projeto propôs pra gente, né? Então ele já vem com o NVIDIA configurado Isso é interessante, né? Pra quem trabalha com o NVIDIA Não vem nada demais aqui Só com Bluetooth Coisinha simples do XFC E no sistema a gente tem aqui O Art Linux Installer, tá? Então eu posso clicar aqui E ele vai ter o instalador do Art Linux Que é com o Calamares Um ponto positivo aqui Porque eu sempre falei que o Calamares Ele é o instalador mais fácil aí Pra quem tá iniciando no mundo Linux, né? Ou pra quem já usa ali Alguma distribuição Linux Mas é um pouco o Newby, né? Então o instalador é bem simples De ser manipulado Então beleza Então a gente vai fazer a instalação dele No outro ambiente Que é com o XFC não modificado, tá? Então legal Ele vem com poucos pacotes 869 pacotes, né? Se eu não me engano Então sem dúvida Ele é Mesmo já estando um pouco modificado aqui Ele tá bem levezinho Então vamos dar uma olhada No outro XFC deles Que é a versão mais pura, tá? Ver quantos pacotes vem Ah pessoal Quero já até mostrar pra vocês aqui Essas são as duas versões, tá? O Art Linux GUI XFC Que é a versão aqui editada, né? E a versão pura aqui, tá vendo? Ele tem então o XFC normal Editada deles E a pura A gente dá uma olhada aqui Pra ver o tamanho A pura ela cai 700 MB Então ela vai ter bem menos pacotes, tá? Beleza Aqui no XFC pura Ele já saiu fora Aquela parte de drivers da NVIDIA, tá? Então a gente não tem aquele cara Então eu vou pegar a primeira opção aqui Fazer o carregamento Bom pessoal Essa é a versão XFC pura aqui, tá? Então não vem nada modificado É pra quem gosta Do XFC Entre outros desktops puros aí Eles tem então essa versão A gente vai dar uma olhada no Kern Deve ser provavelmente a mesma versão, né? N-R aqui Versão 5.10 O NeoFit aqui Eu vou conferir os pacotes A gente tem então 617 pacotes Então essa versão fornece 200 e poucos pacotes a menos Que a versão modificada deles, tá? Eu vou dar uma olhada aqui Quanto que tá subindo Ele tá subindo 474 MB Então a gente tá virtualizando Então a gente pode reduzir Mais uns 100 e poucos MB Vai pra uns 300 MB Mais ou menos, tá? De acordo aí com o XFC ainda, né? Purinho, tá bom? Então ele vem com bem menos coisas, né? Só vem aqui com o Software Token Eu acho que Ele é do próprio XFC Bote aí no comentário Se ele é ou não, tá? Faz um tempo que eu não uso o XFC Então não sei lhe informar Mas No internet aqui A gente não vem nem com o browser, ó Então vem bem mais seco Não temos também o LibreOffice E também nada do NVIDIA, tá? Aqui no instalador A gente tem O Instalart Linux Deixa eu ver aqui Sobre o XFC Pra ver a versão dele aqui Versão 4.16, tá? A versão mais recente Bem legal Ok Instalação padrão Pra quem não sabe A gente vai fazer uma instalação Bem simplora aqui Vou selecionar A linguagem do sistema Português do Brasil, né? Vou dar um próximo Aqui a localização Ele já pegou São Paulo Pra mim automaticamente Ótimo Próximo Configuração do teclado Do mapa do teclado, né? Deixar default aqui Próximo Aqui pra mim Particionar o disco, tá? Posso botar Ou apagar o disco inteiro, tá? Ou particionamento manual Se eu quiser ter, por exemplo Barra home Barra var Barra tmp Tudo separado, né? Então eu posso fazer No particionamento manual, tá bom? E antes de seguir com a instalação Se você quer aprender mais sobre Linux Acesse slackdjf.com.br Vem meus cursos Pacotão de todos os cursos A gente tem Oito cursos aqui Disponidos pra você Vitalício, tá bom? Mais 115 horas E todos os cursos aqui Eles contém Certificação no final E tá Em promoção aqui Então acessa lá Slackdjf.com.br E também um outro recado Seria Do meu treinamento ao vivo Que vai começar Dia 18 de novembro Desse ano, tá bom? Que é a programação Em shell script POSIX Do básico avançado Ele tá com 30% Também de desconto Tá bom? Ele tá por esse valor Até dia 3 Então daqui 2 dias Volta Vai vir O valor normal Tá bom? Então acessa lá Ele tá com o cupom Desconto pra você Lembrando que são Aulas ao vivo Se você tiver alguma dúvida aí Entre contato por e-mail Ou até mesmo No comentário aqui Do vídeo Aqui Então eu vou botar Apagar disque inteiro Eu posso criptografar Se eu ticar aqui O sistema Botar uma senha E confirmar a senha Vou deixar sem criptografia Pra ser mais rápido A instalação Vou dar um próximo Nome completo aqui Vou botar Jeff Jefferson Pra entrar aqui Slack Jeff O nome do computador Botar Art Linux A senha aqui 123 123 Uma senha só de teste Posso entrar automaticamente aqui Vou deixar com senha 123 aqui 123 E aqui em cima Eu posso usar a mesma senha Do usuário comum Para o administrativo Eu não vou botar essa opção Porque é uma opção Um pouco insegura Aqui as senhas não estão iguais Eu consegui errar ainda Triste Beleza Vou dar um próximo aqui Aqui ele está dando Um resumo da instalação Vou dar um instalar E ele vai começar a fazer A instalação aqui pra mim Como estou virtualizando Esse processo demora um pouco mais Mas como ele tem poucos pacotes A instalação provavelmente Vai ser bem rápida Olha Pulou pra 5% Bom pessoal Feita a instalação Foi rápida por sinal Vou dar um concluído aqui Vamos reiniciar aqui a máquina Pra ver se vai subir certinho Tirar aqui Beleza Fez a instalação Já a tela do Inicial do Gruby E está lá Feita a instalação Aqui Bonitinho Então sem dúvida Você que tem um pouco de medo De fazer a instalação Do Artilinox Esse projeto é pra você Lembrando Ele trabalha de uma forma Vanila Ou seja Purinha E também tem a versão lá Um pouco editada Do projeto Então eu recomendo Esse projeto pra você Faça a instalação E aproveite aí Todo o poder do Artilinox Não esqueça meus cursos Do like de jeff.com.br O meu curso ao vivo Que também está em promoção Eu te vejo até No próximo vídeo Fui Tchau Tchau